Escola de Samba do TVC Agora continua na avenida, mas agora nós vamos dar um pulo lá em Campo Grande, direto dos estúdios da CBN com o Gerson Açor. Grande Gerson, você sabe Gerson que o TVC Agora é o programa A Casa é Sua, certo? Então eu vou aproveitar que hoje é sexta-feira, hoje o senhor já está mais despojado, com a camisetinha preta e básica, já está contando as horas para emendar com o feriado. Deixa eu falar uma coisa para você, dia de quinta, Quadro de Império, meu amigo, já fui bom nisso, viu? Já fui muito bom nisso. Como é que está a sua programação para carnaval aí? Você conhece Quadro de Império? Não, não conheço ainda, mas vou conhecer nesse carnaval. Quadro de Império fica lá em Corumbá, meu amigo. Lá em Corumbá, dia de quinta, na Quadro de Império, rapaz... Ah, você está falando lá em Corumbá. Lá em Corumbá eu passava o carnaval na avenida mesmo, a gente descia na avenida lá, junto com o carro de som na frente, todo mundo atrás, curtindo o samba. Foi... era lá na avenida que eu ia, não ia na Quadro de Império, não. Esse Gerson, vou te falar, hein? Ele está na política, já fala de carnaval. Ô, meu amigo, bom, já que estamos falando de carnaval, como é que está a programação de carnaval aí na capital, hein? Como é que está o quê, Isael? Desculpa, não discutei direito. Como é que está a programação para o carnaval aí na capital? Pois é, a programação aqui está a todo vapor, Isael. Vai ser... serão dois dias de desfile das escolas de samba, segunda e terça-feira. E aí hoje, nessa manhã, já que eu não vou para a política, eu falei, ah, vou curtir um pouquinho já dos preparativos para o carnaval, pedi para a chefe para ir lá acompanhar os preparativos de uma das escolas de samba aqui de Campo Grande. E fui lá conhecer, então, a Catedráticos do Samba, que é uma das mais tradicionais aqui de Campo Grande. Existe aí desde 1974, já tem um título de campeã e cinco títulos de grupo especial. Já está há muito tempo aqui fazendo sucesso e o enredo desse ano da escola é sobre a cidade de Cochim, sobre as belezas naturais, os pontos turísticos de lá. E aí eu fui lá, conversei um pouquinho com a diretora financeira da Catedráticos, a Maria Campos. Ela me disse que está muito confiante, muito animada para esse ano, porque nesse ano, diferente dos outros, como ela disse, a escola teve mais investimentos e também a comunidade se uniu mais. Então, todos que estavam lá ajudando na confecção, desde os carros alegóricos até as fantasias, todos que estavam lá, ela me disse que todos eram voluntários e tinha cerca de 20 pessoas nessa manhã lá ajudando em tudo. Então, eles estão muito animados. E para saber mais sobre o enredo, eu conversei com o Elvis Uckero Alves. Ele é o compositor e intérprete da escola Catedráticos e ele me disse que gostou muito de fazer esse ano o enredo, a música sobre a cidade de Cochim, sobre as maravilhas naturais que tem lá, sobre a cachoeira, sobre tudo, ele me contou bastante. E aí, eu estava lá no meio já no Israel, vendo as fantasias, vendo os carros, e aí pedi licença para os senhores e falei, seu Elvis, posso tirar uma foto dos carros alegóricos para mostrar para a rádio? Aí ele me disse, olha, a gente quer manter a surpresa para o dia do desfile na avenida, então tira só de algumas partes. Então, ali eu meio que negociei com ele ali para conseguir umas fotos e ter alguns spoilers. O carro que vai abrir a passagem deles na avenida é o carro da Águia, que é o símbolo da escola Catedráticos. E aí eu tirei uma foto, quem está acompanhando a gente aí agora vai poder ver, uma foto só do bico da Águia. É um carro gigante, assim, com a Águia da Catedráticos. E aí eu pedi para ele, pô, posso pelo menos mostrar o bico para a galera? Ele falou, pode. E aí está aí um pouquinho do spoiler da Águia da Catedráticos. E o próximo carro que vai passar também é o da Cachoeira. Eles fizeram uma cachoeira linda, um carro que vai estar pronta com os dourados, que são os peixes muito cobiçados na pescarinha por lá, ele me disse. E aí também tem o spoilerzinho aí passando para a galera uma foto da cachoeira. Ela ainda não está totalmente pronta, mas já está ficando muito bonito. Dá para ter aí uma dimensão de como vai estar bonito o desfile neste ano. E lembrando aqui, Isael, a Catedráticos do Samba, ela desfila na terça-feira. É segunda e terça-feira de desfiles. Ela será a última escola a desfilar no último dia de desfile, na terça-feira, dia 21. Agora, Gerson, será que o clima vai ajudar, o tempo vai ajudar, meu amigo? Porque aqui em Três Lagoas amanheceu uma chuva, continua chovendo. E aí, na capital? Pois é, aqui por enquanto, agora pela manhã, estava uma chuvinha fraca, mas chovendo, né? Isso a gente sabe que atrapalha na fantasia, na decoração dos carros e tudo mais. Até quando eu fui lá, eles estavam em um galpão com os carros e as fantasias para poder organizar tudo. Não puderam usar todo o espaço que eles tinham por conta da chuva. E a chuva é mesmo uma preocupação para esse carnaval. Aqui agora em Campo Grande, 22 graus. E a gente segue acompanhando como vai estar a previsão para a semana que vem, na segunda e terça-feira, dia dos desfiles. Tomara que não chova, né? Tá certo, Gerson. Nós tivemos um problema com o sinal do Gerson. Ficamos apenas com o áudio, mas ele conseguiu transmitir aí toda a informação direto de Campo Grande. Obrigado, viu, Gerson. Ótima tarde de trabalho para você. Ótima tarde de trabalho para você.